As fake news são informações fabricadas que tentam imitar as notícias reais na sua forma, mas não conseguem fazer isso e não podem fazer isso em termos de conteúdo e de estrutura organizacional de composição de notícias reais. A fake news é uma ciência muito nova, as coisas que lidam com fake news, apesar de fake news serem bem antigas, e ainda não existe um corpo bem definido de medidas que sejam efetivas contra fake news, entretanto algumas medidas de médio e longo prazo podem ser empenhadas com um sucesso relativo, por exemplo, a questão de educação digital, educação das pessoas com relação ao uso das informações que recebem, a avaliação crítica daquelas informações, então são medidas voltadas para a educação que podem, no médio e longo prazo, fazer sentido do ponto de vista de combate às fake news. Do ponto de vista social mais imediato, há campanhas publicitárias alertando e invocando as pessoas a avaliarem criticamente aquilo que recebem, também podem surtir efeito. Do ponto de vista das plataformas de redes sociais que propagam fake news hoje como principal veículo de fake news, as redes sociais poderiam colaborar mais intensamente, mostrando transparência nas suas medidas, adotando a mesma sofisticação que realizam para vender produtos nas redes sociais, por exemplo, de mostrar conteúdos selecionados, essa mesma tecnologia poderia ser usada para qualificar melhor as informações. Além disso, as plataformas poderiam dar à academia, por exemplo, incentivos de pesquisa para melhorar o conhecimento, o aprimoramento daquilo que tira em torno das fake news como ciência. Ainda algumas outras medidas que podem ser consideradas importantes, ainda em cima das plataformas de redes sociais, seria uma responsabilização maior dessas operadoras, desses grandes players de redes sociais em prejuízos que sejam comprovados por danos causados por meio das redes sociais. Então, a corresponsabilização dessas plataformas talvez motivasse as plataformas a trabalhar de uma forma mais transparente, mais voltada para o interesse social. Afinal de contas, elas estão mudando a nossa forma de viver hoje em dia, estão pautando a nossa realidade e elas deveriam, então, assumir como parte desse contexto que está sendo ditado pelas redes sociais, colaborar mais nesse processo da qualificação das informações. Existem algumas medidas simples que podem ajudar bastante colaborar para que uma pessoa não seja vítima de fake news. A primeira delas é evitar a superexposição nas redes sociais. Hoje em dia, nós vemos pessoas que colocam todas as suas informações pessoais, todos os seus gostos, todas as suas relações familiares e de amizade, todos os seus interesses expostos para o mundo todo. Esse tipo de superexposição torna a pessoa um alvo fácil de fake news. Porque, a partir de uma qualificação traçada de um perfil dado pelo cidadão pelas redes sociais, é possível direcionar mensagens falsas, fake news, que vão afetar diretamente aquela pessoa. Então, essa seria a primeira medida. Uma segunda medida que eu considero importante seria evitar de compartilhar imediatamente uma informação, ou seja, no momento em que se recebe a informação, qualquer que seja ela, não compartilhar imediatamente. Parar, refletir sobre aquela informação, tentar entender do que se trata e considerar a possibilidade de que você, ao compartilhar, vai empenhar o seu nome, vai avalizar uma informação que você não conhece a origem, não sabe a validade dela, a veracidade. Então, não compartilhar imediatamente é uma medida simples e bastante eficaz, porque com a reflexão, com o trabalho mental em cima daquele conteúdo, é possível você eliminar muita coisa que você não eliminaria no impulso de um clique de compartilhar imediatamente. Uma terceira medida, considero bastante interessante também, é checar as informações. procurar em outras fontes de imprensa, de mídia, se aquela informação está alinhada, se ela está correta, se ela está alinhada com outras informações que foram divulgadas sobre o mesmo tema. Se isso não acontecer, existe uma probabilidade grande de que essa notícia que foi recebida seja falsa. E aí, nesse caso, você, ao verificar em outros veículos, ao verificar em sites de checagem de informações, você também vai conseguir avaliar melhor se essa informação é uma informação falsa ou é uma informação verdadeira. Uma quarta medida, e aí é até um exercício pessoal, que eu acho que vale para contribuição pessoal de avaliação crítica das coisas, é a análise dessa informação do ponto de vista de pedaços. Você recortar essa informação em várias partes, naquelas partes que a constituem, e avaliar se cada uma daquelas partes fazem sentido isoladamente, se cada uma daquelas partes não contém um viés ideológico, não contém um direcionamento que possa te levar a um comportamento específico. Esse recorte faz com que as informações, elas tenham que ter, para que sejam verdadeiras, elas têm que ter um sentido individualizado, recortado, e também a combinação delas tem que fazer sentido. Se ao recortar a informação, pegar essas partes e avaliar que alguma parte parece ser direcionada, ideologicamente, ou por alguma causa, então provavelmente é uma notícia falsa. E aí, a partir disso, vale a pena, de novo, verificar se vale a pena empenhar o seu nome, a sua assinatura, numa notícia que você recebeu por uma rede social. Por fim, eu acredito que essas medidas somadas, e a parte também da educação digital, de tentar se educar digitalmente, e também a questão da informação, são formas importantes de contribuir para a democracia, que seria a nossa instituição mais afetada pela propagação indiscriminada de fake news. Legenda Adriana Zanotto